E eu, hein? Moleque estranho Moleque emo, cara Caiu alguém aqui, galera Não vi ninguém, mano Caiu, caiu, caiu o Gélio Ai, boa, tudo ruim, mano Engraçado que a gente fez a mesma piada Bem legal Ó, cada um pega um quarteirão pra lutear, mano Vão rachar esse bagulho aqui Um quarteirão? Um quarteirão, carai Foi exatamente o que ele disse Cara, burro, bicho Ah, não aguento mais essa M16, mano Que bosta Vamos carregar mais, velho Dá pra mim, então eu tô pelado Hum, que delícia Aí você vai pegar a M16 e vai andar pelado com o meu M16 Puxa, ele deu like agora no comentário, hein No início da parada, ele gostava de roupa Agora ele só anda pelado, só mais É, que é isso hein, Bruno, que... Não, eu tô pegando as roupitias Eu queria uma mochila, mano A mochila faz uma falta do caramba Ah, achei que ia quebrar Cara, todo lugar que eu tô entrando Tô vendo só nada Só vazio Toda porta que eu abro tem um nada, mano Tem um nada Filósofo, tá ligado Ó, e aqui Não vou falar não, mas a gente ficou bem na bordinha do safe aqui, hein Tá bom, tá ruim não Ó, vou falar nada não, mas a última kill minha lá com a granadinha Foi linda também lá na casa, hein Foi mesmo Capturou aqui Pokémon Vai Pokébola, carai Os caras zoaram eu quando eu caçava Pokémon E eu servia o porra Ô, alguém fez aposta aí de 4x? Ganhei Boa, moleque Não, ninguém fez, na real Só você que vai ganhar essa Só você, eu vou dar todos os pontos pra você Obrigadão, cara, eu mereço Eu sei Você merece tudo de bom E mais um pouco Ah, é, né Vou até postar aquela Ai, ai Ô, DJ, você tá postando lá no secundário ou não? Não, cara Mas eu quero, ó Voltar a postar lá com as As paradas da live, é Não, eu moro com meus pais, mano Que bom, cara Essa vitória que a gente teve ali Foi bem da hora, vale a pena postar, tá ligado? Ô, galera, quem quer que o Bruno joga Joga sexta-feira 3 aí Bota nos comentários aí Hashtag Bruno Joga Tá, vai nem fudendo, velho Eu assisti aquela merda lá Pior que eu imaginava, mano Vai se fuder Pera, cara Eu achei bem brocha Ô, Bruno, assistiu minha live lá O cara pega você e te estupra Na hora que a gente captura, mano O problema não é isso, cara O problema é você escutando a musiquinha, né Que puta que parada Aquilo lá... Não, eu jogo sem som, mano Moleque, aquilo lá Vai dar uma boninha aquela porra Como é que você voltou? O cara chegando Ué Jogo sem som essa porra Caralho A live vai até daqui... sei lá, mano Quando terminar essa partida aí Tamo junto Até quando Deus quiser Aí, ô... ô... O chat tá unânime aqui, Bruno Hashtag Bruno Joga, velho Lógico Nossa, queria ouvir a cara do Bruno jogando esse jogo, mano Na moral, velho Na moral, velho Puta que pariu Eu queria muito jogar com o Bruno Merecia um vídeo, na moral Ah, se bem que o Didi também... Eu queria falar... não, não Mas ele ia também dar umas cagadinhas, velho Ah, regou pra alt-less também Não, eu tomo susto fácil Mas pra ele... Alt-less eu comprei, mano Calma, toma assim, Didi Eu também achei que eu não ia tomar, mano Alt-less eu comprei e joguei uma vez O problema, Didi, é que... Você começa a escutar musiquinha Você sabe quem tá chegando, tá ligado? Aí... Você começa a correr desesperado Daqui a pouco o cara aparece na sua frente, mano É muito bizarro Mas tipo, o Jason é um de... Tipo, é como se fosse gato Mia Como assim? Um dos seus amigos vai ser o Jason É tipo isso Não, um dos caras que tá no... No bagulho vai ser o Jason Tipo assim, pode ser até oito pessoas na sala Aí um dessas oito vai ser o Jason aleatoriamente Aí o Jason tem habilidades, mano Tipo, ele tem uma habilidade de... Teletransportar no mapa Teletransporte Tem uma de poder... Uma visão lá que ele consegue enxergar onde tá os caras Teletransporte Tem a visão de correr rápido E tem alguma outra... Visão de correr rápido? Não! Não tá bom Puta que merda A visão acelerada A visão acelerada Falei errado, carai Você que entendeu, mano Tem um bagulho de correr rápido Mano, é da hora, velho É engraçado jogar aquela porra Isso aí, galera Bem comunicativo É, pra caramba Cada um por si Deus por todos Vou pegar uma arma aqui, filho Que se alguém chegar perto Vai dar merda, garantido Aham, você vai morrer Não, a gente viu a merda que dá, filho O cara chegou perto de você lá Já até falou, vou me matar Cara, você matou Vou me matar Eu, X1 com o Bruno Vou embora Galera, tem um macaque, hein Quem quer AK? O cara deu uma volta em cima Eu tenho uma melhor AK, velho Meu Deus, mano Eu tô até agora sem entender Eu nem eu, cara O que que passou na cabeça Daquele maluco, cara Fala que só, fala que só Olha, aquele cara lá Ele pegou o problema do Chaves Caralho, Bruno Você tá com o Geli, velho Eu prefiro morrer do que perderam a vida Peguei o Geli, hoje Pegou o Geli, mano Caralho Galera, quem achar Pegou a besta aí Quem achar ump aí Me... Alguma coisa de ump Me fala aí Aqui, aqui, ump ali, ó Não, não é ump Vini, vini É as coisas da ump Ah Eu vou matar alguém de x besta nessa, mano Eu tô até falando isso Duvida, hein Ai, meu Deus, cara Eu esperava que o Bruno ia jogar, mas acho que ele não vai jogar, não Regul O Gigi, o que que você quer? Da ump? Eu que quero, eu quero tudo, mano É o Vini Tudo que você achar da ump aí Não tem nada, mano Foi mal Show de bola, querido Tamo junto Já lutearam tudo aqui, mano Já Já limpamos, já É E não tem nada É Limpamos, mas não Não sei o que que eu peguei Peguei um capacete 2, colete 2 Caramba que tá Eu nem capacete tem, legal Eu tô bem, mano Benzoades Tá bem legal Amor, um e meio da mandruga Da mandruga Nossa, tô no meio já, mano Caralho, nossa, velho Tô enrolando pra caralho hoje, velho Chateado Tem que terminar meu TCC, velho Até dia 13, ou seja, até amanhã Caralho É 13 mesmo Caralho Caralho Galera, tem vida aqui em cima que eu não consigo pegar não, mano. Tô lotado, tem uma mira. Ó, tem um capa nível 2 aqui, galera, na casa que eu tô. Pode pegar, Vini. Ó, tem vida aqui em cima que eu não consigo pegar e tem uma mira laser, mano. Tem uma panela aqui se alguém quer. Aí nego fala que tem que sair pra fazer TCC e fala que vai assistir episódio de série. Falsão, né? Puta. Não, mas essa série é da hora, mano. Essa série é da hora, eu vou assistir. Pode que amanhã eu acordo no meio-dia. Pô, Geli, ainda parece a cara do filme ainda, mano. Ó, aqui deve ter um colete 2, hein, mano. É mesmo? Parece. Pô, poxa. Eu tenho que ficar de 12 mesmo no secundário, né? Ô, Bruno, colete 2 aqui dentro, mano. Ô, Biel, meu filho, eu já li essa mensagem 4 vezes, meu filho. O Geli é seco, né, mano? Caralho. É porque tá falando isso a mais de 2 horas, Alex, sobre o Matatatu. Alguém tem colete 2 aqui em cima? Quem não tem? Vai pegar alguém aí? Pega aí colete 2 aí dentro. Alguém quer mira 2? Eu. Eu. Pega aí, Bruno. Alguém quer gasolina? Quero. Uhum, tá bom. Caramba, só tem 12 pra mim, mano. Realmente. A 12 me ama. É 12 mesmo? Caralho, mano. Tinha uma mira laser na X besta, mano. Alguém tem mira boa aí? Que eu tô com uma AK aqui. Não, olha. Tava atrás de minha AK. Eu não tinha visto, mano. Caramba. Eu vou lá pro tiro, mano. Pra dar uns tiros no tiro. Entendeu a piada? Mano, devia ter mijado. Quase suficiente como, mano? A gente já entendeu. Relaxa. Valeu, Gi. Como assim, Chobla? Deixa o seu like lá. Tamo junto, hein. Semana que vem tem mais. Animado assim, aí vai ter muito mesmo. Falou o cara da animação, né? Eles tão indo pra onde, cambada? Eu tô indo pegar a moto pra correr lá pro tiro. Ah, nerd, né Evandro? Claramente se tu é um nerd. Não cabe 3 não, mano? Cabe, mas sim. Cabe, acho que cabe. Do outro lado ali. Ah, é do Harry Potter. O cara voou. É, ele entra e sai, mano. Minha costa tá doendo, mano. Precisa de uma cadeira nova. Gamer. Ai, precisa de uma cadeira gamer. Para aí, vamos pegar esse carro aí. Ah não, deixa o carro aí. Ah, deixe os racers aí. Patrocina a nós. Pô, tá precisando. Tamo junto também. Quem quiser. Ah, tem o M16 aqui, mano. Quem quer não, né? Na ISL tem onde, né Bruno? Porra, pode dizer. Tem o quê? Nossa, mano. Mas essa cadeira... Essa cadeira é a primeira vez que você senta, né Bruno? Nossa senhora. Eu não quero outra não, velho. Eu sentei na BGS nela lá pra jogar num... Num stand que tinha lá. Puta que o pariu. Nossa, no stand. No stand. O cara fala... Moleque. Um stand. O cara puxa o inglês na hora que não é pra puxar, né mano? Exatamente. Um stand. O cara fala... Como é que é que ele fala? Jorge Pau, como é que é? Jorge Pau. Ele fala tipo... Ah, ah. Como é que eu falo? Fala aí. Sei lá, mano. Tá sabendo legal aí. Boa, Bruno. Tá sabendo legal, querido. Tá mal no teu cu. Vai se fuder, se o otário. Todo mundo sabe como é que você é um bicho. Galera, ó. Tô levando um carro aí pra gente, hein. Opa, caralho. Não tem carro aqui. Galera, tô levando um carro aí. O cara tá me seguindo aqui. Ou não? Desistiu. A gente saiu da cidade e os caras chegaram lá, mano. Vai vir uns caras pra cá já já, hein. Tá falando sério? Ah, eles não vão achar é nada. Sério? Tô falando sério. Eles não vão achar nada lá. Não, eles não vão achar não, mas eu vim pra cá. Já já. Só se liga. Caraca, as atualizações abriram aqui, mano. Olha que da hora. Que que abriu? Abriram uma passagem aqui entre um stand e outro de tiro aqui. Isso, isso. Verdade. Stand. 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 Eita, carro, carro, carro. Não, é o Didi. Stand. Eita, carro, carro, carro. Ah, não. É o Didi. Mas se liga que vai vir um chevetinho aí, hein. Sem zoeira. E a X-Besta tá na mão já, parceiro. Tô vendo nenhum... Quero ver. Oxi, como assim não? Como assim não? Como assim não? Qual índice que não vai dar? Vai dar o quê, rapaz? Caraca, eles abriram bem mais aqui, né mano? Ó, antes não tinha essa passagem aqui também. Eles deram uma facilitada aqui mesmo. É mano, eu acho que não tem nada aqui pra pegar não. Pega na minha embalança, desgraçado. Não, não. Que isso foi bom. Essa fera, meu. É que é o Guil mesmo, cara. Tá nem aí. Ô, nozco, bicho. Alguém. Eu acho que o Guil. Valeu, mano. Stand up, né mano? Essa porra. Não é stand up, é stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up, parceiro. É, stand up. Stand up. Stand up. Caralho, mano. Mas que merda, velho. Cara burro, você vai nem falar. Vai tomar no cu. Tem que ficar ensinando inglês. Ai, caralho, velho. Isso que a porra morou nos Estados Unidos, hein. Eu não jogo LOL, não, mano. Ô, Bruno, bora, querido. Sério? Eu não jogo LOL. Não sei jogar. LOL? Sério? Caralho, só tá eu aqui. Bora, Bruno. Caralho. Tu fala, não tem mais nada e fica aí andando. O carro tá meio do nada, mano. Não, Bruno, onde tá, mano? Olha o carro lá. Olha o carro lá. Tá vindo voado. Olha lá. O carro tá vindo, galera. Ai, cacete. Vamos, Bruno. Caralho. Tô tentando ir, mano. Ah, o Bruno é muito leder. Ele fala, não tem nada aqui não, mano. Ele fica parado. Vai, Bruno. Sai pelo lado aqui, caralho. Eu não tenho nem mira laser, velho. Ô, Gélio, se você montava na moto que a minha moto atropelou a gente, mano. Tô indo, tô indo, vindo. Pera aí, caralho. Pode vir. Até ele chegar aqui eu atiro nele. Aí eles tão lá, tão lá. Tu é cego, né? Nem tá no meu cartão, ó. Eu nem sei onde tá mesmo, não. Pega a XB, tá aí, Bruno. Bora matar a XB, tá aí. Qualquer coisa, meu filho. Já sabe. Tô vendo não, Didi. Tô vendo não, Didi. É onde? É, eles foram embora. Eles foram lá pro W lá, mano. Não, vambora não. Vamo atrás deles, velho. Que se foda. Vambora mostrar que nós é caralho. É piloto. Bora lá, Didi. Bora, bora. Eu não sei onde eles são, não. Atropela, hein. Atropela, hein. É no W, no W. Para aí, pera aí. Vai atropelar. Eita, mano. Rolou um acidente aqui, ó. Deu uma batida aqui, ó. Ó, Bruno. A gente não sabe onde tá os caras, não, hein, mano. Cuidado. É aí pro W. W entre o trezento e o de cinco, por aí, mano. W. W, W, W. W, W, W. Tem fronteiras, W. Eu tô. Você tem bala aí de AK, mano? Alguém tem bala de AK sobrando? Eu tenho, eu tenho, mano. Sobrando, não. Mas eu tenho. Quanto você tem? Eu tenho trinta e quarenta e cinco no pente. É o pente, é o pente, é o pente. Quarenta e cinco no pente? É. Ele é foda, velho. Trinta no pente e quarenta e cinco na bolsa. Esse sabe mentir pra caralho. Esse é bom, velho. Dá essa merda logo aí, caralho. Toma aqui. O cara tem um carregador estendido que nem existe, mano. Que cara foda. O cara tem quarenta e cinco no pente, bicho. Os caras tão aqui? Tem cinquenta aqui no pente, ó, pente, ó, pente. Eu acho que eles correram mais pra frente, mano. Cara, eu não sei onde os caras tão. Vamos meter o pé daqui então, mano. Vamos lá pro meio. Acho que vale a pena a gente sair fora daqui, mano. É, aqui é safe, mano. É, vamos meter o pé daqui. Mas se é safe, não vai ser safe. O bagulho era pegar um carro, hein, velho. Pô, a gente fica andando nessas motos aí, a gente vai tomar um monte na cabeça. Mas tinha um carro lá embaixo, mano. Essas motos aí pra morrer, Izzy? É, pra morrer muito ruim. Tinha um carro lá embaixo. Aí tá os quatro na mesma árvore parada, infinitiana. O nego joga uma granada aqui e leva logo três, mano. Ai, mano. Eu vou mijar na calça, velho. Vocês são muito fodas. Por que eu vou pensar em posicionar se é só ir na bagaça que você tá, mano? Ai, cacete, mano. Aqui, mas naquela última eu ri demais daquele drop que caiu nas suas costas, mano. Galera, eu vou pegar o carro lá embaixo, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Só tem jogador nessa porra. Tinha uma carra, mano. Só tinha uma carra. Nem mira não tinha na porra aí do drop, mano. Só porque era eu que ia pegar aquela merda. Didi! I'm a snake, follow me. Vem, Didi. I'm a snake, follow me. Vem cá, Didi. I'm a snake, follow me. I'm a snake, follow me. I'm a snake, follow me. Vem, Bruno. Vem, Bruno. I'm a snake, follow me. Não, aqui, ó. Ah, não, Didi. Vem, Didi. Ah, mas snake, follow me. Ah, tem um carro aí. Imagina se os caras acham, nossa, mano, assim, tipo... Ah, mas snake, follow me. Sentindo o Bop, caralho. Aqui é treinamento do Bop, porra. Tá maluco. Mano, olha isso, cara. Vambora, vambora, vambora. Acabou, acabou. Despeçar. Peguei o tempo, peguei o coisa aqui, mano. Caralho, mano. É muito engraçado isso. Ai, mano. Tem que pariu, viu? Meu Deus do céu, na moral. Só a senhora mesmo. Pô, sai... Acho que os bestos acertam de novo. Ó, galera, tem um carro ali na direita ali, ó. Ó, tá sentido o W285. Caiu no morro ali, ó. W285. Galera, eu peguei um carro aqui. É, 285. Calma aí, Gelli, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, tá 285 ali, mano. Eu vi só o carro dando a volta lá. Ah. W285. Ó, tá correndo aqui, tá correndo aqui, ó. Campo aberto ali, ó. Atira então, né? Não tô vendo nada, não. Dei um tiro, dei um tiro. Tá 285, mano. 285. W285. Só eu que não tô vendo essa merda, velho. Tá ali no montinho, tá vendo ali, ó? Ali no... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou pegar outro cover aqui, peraí. Olha lá, ó. Ainda não vi não, mano. W285. Eles tão na negativa nossa, ó. Correndo pra direita ali, o carro lá, ó. Ah. Ué, esses caras aí, pô. Esses caras mesmo, pô. Esplode o carro, esplode o carro, esplode o carro. Esplode o carro. Cai, cai. Tem na direita, tem na direita. Ué. Na hora que é pra ir, a gente tem que ir, galera. Alguém me revive aqui. Caralho, mano. Oxi. De direita, de direita você tomou, Vini? Não faço ideia, mano. Será que foi do carro lá? Não sei, cara. Eu sei que eu tomei aqui, mano. O cara do carro se movimentou, pô. Ué, eu tava atirando pra esplorar o carro, daí do nada eu tomei tiro. É, então. A gente tava atirando o carro, tava dando ré e você tomou. Ué. Ué, que bizarro, mano. Foi do cara. Valeu. Nossa. Ah, eu vi. Tô perto aqui, mano. Ué, mas o carro dos caras tá todo fudido, velho. Tá, pô. Galera, hoje eu não vou jogar sexta-feira 13, não. Ai, carai. Vê o drop aí. O drop aí cai na nossa cabeça, mano. Fechou, hein, galera. Fechou muito longe? É, a gente tem que meter o pé, velho. Muito longe? Tá mais ou menos. É, mais ou menos. Faltou um minuto. Vamos embora. Cadê o carro? Tá aqui, pô. Aqui embaixo. Bora. Ai, cacete. Faltou só o gelo pra completar. Recarreguem suas armas, hein. Recarreguem suas armas. É. Recupera a vida também, quem não tem. Pode ir. Vai dirigindo aí, vamo lá. Vai. Bora. Ah, tá. Beleza. Pra onde, galera? Pra onde, galera? Vai pra aí. Ih, tem que passar a ponte, mano. Não adianta. Pode aqui, pode aqui, ó. No azul, no azul, mano. Vai no azul mesmo. Hum... 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 Vai dar merda, hein. Já, já, vai dar merda, já. Eu não tô com mira nenhuma, por exemplo. Bora, caralho. Cadê a XB, essa? Bora, caralho. Ô, Bruno. Vai conseguir seu primeiro amor, essa anta. Sempre estou, caralho. Se pá, os caras do carro devem estar aí nessa casa, mano. Certeza. Se tivesse, você passa metendo na boca deles com o carro, mano. Nada, mano. Eu nunca joguei LOL, então eu não tenho vontade de jogar LOL, porque eu não sei como funciona o LOL. Ah, esse carro aí é de respawn, mano. Relaxa. Ah, é bem de respawn mesmo. Brutão... Nossa, é melhor, né, Matheus? Na moral. SW. SW. Agora não tem mais isso não, filho. Aqui é safe, hein, mano. Olha o drop lá. Olha o drop lá. Não, não, não. Vai no drop não. Não, não, não. Onde você vai? Meu Deus do céu. Ué, o azul é do outro lado? É, só parar aqui. Não, azul é aqui, mano. Oxi. Que que é isso? O azul era ali atrás, mano. Era parar ali. Que merda é isso, mano? Calma aí, como é que a gente vai sair? Calma aí, como é que a gente vai sair? Calma aí que a gente vai sair, pô. Vamos lá pra esquerda, esquerda, esquerda. Quer pegar o drop? Não tem ninguém aí, mano. Meu Deus do céu, já tomamos tiro. Não, não. Vamos pegar drop nada, mano. Sempre morre pegar drop. Olha, tem um drop lá na frente também. Puta que pariu, velho. Cheio dos drops nessa porra. Vai, moleque. Tempo do Salomão, Didi. Esquerda aí, querido. Tô indo. Ô, meu querido, você tá indo no caminho não, seu merda? Pega essa merda e dirige, cara. Galera, calma, galera. Ah, mano. Ó, eu vou pegar o carro e vou lá pegar o drop, hein, mano. Vai ter nego antigo, mano. Lógico que vai, mano. Vai ter 500 nego, velho. Pode ir pra onde você quiser. Valeu. Vai lá não, mano. Fica aí, vindo. Não, vou lá pegar o drop rapidão, mano. Não deixei ele. Vai morrer. Vai morrer. Ele sabe que vai morrer, entendeu? Eu quero morrer, mano. Eu gosto de morrer. Pô, mas aí, pô, você atrapalha a gente, ligou? Não, atrapalha não, velho. Lógico que atrapalha, velho. Um a menos. Não, se eu morrer sozinho, não. Lógico que atrapalha. Vai ter um a menos. Um a menos aqui pra proteger. É. Pra servir de cabeção. Deixa eu ficar quieto. Eu ia abrir minha boca pra falar merda. Ainda mais com essa cabeça grande em campo aberto. Ah, cala a boca aí, ô narigudo. Olha pro seu nariz aí, ô seu merda. Não tinha porra nenhuma. Só matou migã. Porra, eu quero uma mira, bosta. Quero mira, bosta. Ó, atira. Fica aqui, hein. Jura? E pouco comendo, hein. Mano, achei uma sapatilha top, high top aqui, muito da hora. Meu Deus, olha que esse cara tá falando. Caralho, onde que eu tô indo, velho? Mano, esse lugar é muito ruim de cover, velho. Porra, ruim de cover? A gente tá muito mal agora. Pô, mas fechou próximo aqui da gente, mano. Eu acho que vale a pena a gente já correr pro safe, hein, galera. Adeus, vida. Galera, vamos correr pro safe, vamos correr pro safe. Vai ter cara naquelas casinhas ali, Bruno, ali em 330 ali. Vai ter cara com certeza. Pô, e lá pra cima da montanha? Olha o jogo maldito, né? Caralho, outro drop ali perto. A gente já tá correndo, caralho. Tô ouvindo tiro vindo de SE, hein. Não gosto de tua amiga, não, mano. Tiro de... Bora 10-6, velho. Tinha que ter uma grosa lá, fi. Aí era a vitória, mano. Eu carregava o resto do time. Tiro vindo de SE, hein. Caralho, esses caras que sabem até a... Já assisti sim, Lucas. Já assisti Homem-Aranha sim, cara. Achei legal pra caramba, mano. Galera, tem uma mira laser aqui em cima, hein. Se alguém quiser ir, sim. Não, mira laser eu tenho. Opa, pera aí, pera aí. Tiro aqui atrás da gente, mano. É você vindo de um carro? Não, não é não. Não, não, não. Eu já tô parado aqui em cima, velho. Caralho, caralho, caralho. Pô, 200 caras em cima de mim aqui, mano. Ferrou. Ah, já deitei, já deitei. Caramba, eu já deitei tudo, mano. Caralho geral, mano. Nossa senhora, velho. Que isso, galera, o que vocês tão fazendo aí, mano? Que isso, mano. Porra. Mano do céu. Caralho, eu não entendi nada, velho. Obrigado, Vini. Isso aí, mano, isso aí. Fica bem afastado mesmo, bem longe. Ué, mano, não entendi. Dá pra você me salvar ainda, os caras não sabem que eu tô aqui não, mano. Fica aí, fica aí. Mano do céu, os caras chegaram limpando, velho. Eu vi, eu vi. Brotaram... Nossa senhora, tá maluco. O cara meteram o esquadrão suicida, parceiro. Eu não entendi nada, velho. Cara, te digi muito. Cara, te digi muito. Pô, cara de movimento, eu errei tudo, mano. Ali vai, vai atirar, Vini. Ali no morro, ali. Calma, só vou dirigir, velho. Não, vai matar esse desgraçado agora. Mata esse desgraçado arrombado. Mata ele. Mano, o problema é que, porra, esse jogo tá meio tenso, que tá dando um porra. Eu vou, a gente começa a atirar, o paluco vai se travar, o tiro. Cala a boca, gente. Caralho, mano. Dá pipoca, filho. Porra, cara chato. Não quer que me salve não, seu merda? Cala a boca. Não vai conseguir chegar. Olha só. Os caras vão aparecer com o carro do nada de novo aí. Vão passar além. Como é que cês subiram aqui, mano? Boa sorte. Pelo cantinho aqui, ó. Pelo canto ali, ó. Cara lá. Pô, moleque. Trouxa. Vai lutear meus amigos não, seu merda. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Calma, tô dando a volta aqui, mano. Ah, moleque. Falei que ia dar? O menino vai cair pra trás. Sem kit aí, Didi. Acho que eu tenho. Tem sim. Vai lá lute. Lute todos os moleques lá, mano. Eu não vou lutear ninguém, não. Tem gente vindo. Não tem nada, meu filho. Tem gente vindo. Já era. Vou morrer de novo. Ali embaixo, ele não me viu ainda, cara. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Direito, 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 direito. Ó lá, ó. Aí, ele... Caraca, ô louco, bicho. Mano, eu não consigo ver a mira do Vini, velho. Matou, Didi. Acabou a munição, mano. Nossa, que isso? Nossa, o cara ficou parado olhando pro Vini, mano. Aí também tá de sacanagem, né? Cala a boca, lixo. Matou os dois, Vini? Matei um só. Matou um só. Tinha dois, irmão. Eu acho que... Mas o meu morreu direto, mano. Acho que ele morreu pra zona já. Ele já tava com pouca vida. Só tô morrendo. A mira do Vini tá ficando bugadaça aqui, velho. Não, eu vou morrer também. É que não, mano. Não, dá pra chegar, Didi. Dá pra chegar, mano. Eu não consigo, não, mano. Ih, pior que não consegue mesmo. Putz, que merda, hein. Se cura aí, não tem como não, Didi. Ah, não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Quase, mano. Foi que nem aquela vez que você deu um pulinho e caiu morto. Aquela foi sensível. Nossa, tem boa galera que ficou comendo. Pronto pertinho, mano. Dá pra salvar o Didi. Ah, não dá. Tá rastejando aí, vai morrer. Tem muito dano, velho. Quase, mano. Ah, não acredito, mano. Nossa, que bosta, velho. Ó, de novo tá bordinho, mano. Não, aquela vez que você puleu e caiu morto foi muito engraçado, mano. Eu acho que... Errei tudo o cheio da minha vida nessa partida. Curioscana. Eu já assisti High Metal Metal já. Cê já assistiu, Bruno? O cara perguntou ali. Já. Tudo? Galera, tá tudo lá em cima. Não, tudo não. Parei de ver. A última. Na última temporada, não dá pra ganhar. Descobriu a Mother e largou. Foi tipo isso. Falaram que era ruim no final, eu nem vi. Pra não quebrar magia. Ah, nada, mano. Tô acompanhando o bagulho inteiro pra chegar no final. Ah, não vou ver, não. Falaram que é ruim. Não, é Netflix, filho. É louco. Não, vale a pena. Tem muita coisa que os caras falam. Nossa, é mó ruim. Eu acho bom. É, é. Nada a ver, mano. O nego critica tudo também. Que gosto de ter igual, né? Pão. Exatamente. Igual bom, né? Boa, Didi. Cada uma tem duas, né? Pior que eu tô com medo agora. Sozinho é só... Sozinho é só dar a mão pra Deus e falar, vem neném. Como assim, velho, dá a mão pra Deus e falar pra mim? Que que é isso? Não, é Deus falando pra mim, é Deus falando pra mim. Vem, neném. Vou te pegar aqui. Eu já vi... Mano, o cara falando aqui, o cara falando aqui. É, o que que é essas gemas? É, o maluco, eles vão te enviar o e-mail do código, você vai ganhar o gift card com o tanto de gemas que você possui aqui na live. É só esperar. Se Bruno é mó safado, bicho, bota o bagulho com o nome de gemas, né? Nem falar nada. Galera, pica. Moleque genial. Bom, vou ter que correr, velho. Seja o que Deus quiser aí, hein? Que Deus queira. Ai, carai. Ai, carai. Boa, Vini. Até agora não morreu. Tá vivo. Achei um pouco despeitoso isso aí, cara. Tá vivo, porra. Você parou do time, mas sobreviveu, tem que ser ratão mesmo. Tô fudido agora, muito fudido. Mano, nessas casinhas aí você tá fudido. Eu sei disso. Aí pega a cover naquela árvore ali, ó. É, o problema é que aqui não é safe, hein, não. Pega a cover do outro lado da árvore aí, fica da hora. Aí pega a cover aí, ó, desse morro aí, ó. Desse carro aqui que tem gente. Aham. Obrigado pelos beats, hein. Obrigado pelos beats, hein, Matheus. Ih, o Matheus bateu o recorde, pediu o salve aqui. Bateu o recorde do Vini de beats. Ó, vou ficar só naquela... Basta no meu recorde aqui também, mano. Basta pra mim aqui meu recorde. Nossa, Bruno, como você quer saber. Qual o seu recorde, Bruno? Meu recorde é 210 e o cara divulgou o canal dele ainda, vacilão. Não, mas é porque a mensagem dele foi assim, ó. Pô, galera, também faço live todo dia de Crash Royale. Só me seguir. Sou parceiro do Playhard com esse beat. Tenho direito de postar o que quiser nesse espaço. Ah, não. Tenho direito... Tem direito aí é sacanagem, mano. Esse moleque é esperto. Esse moleque é muito respeito. Esse moleque é muito respeito. Toma pra caralho, véi. Ele é teu parceiro, Bruno, maluco. É verdade, Bruno. E não é? Você tá fingindo de morto, Vini? Eu tô... Ninguém me atira. O Matheus doou mais oito aqui. Valeu, Matheus. É nóis. Toma. Eu sei que tem o cara lá em cima, lá. Tô vendo o cara lá de cima, lá. Só quando tem um mira pra acertar ele, nem fudendo. Vai correndo assim, de lado e ladinho, assim, ó. Vai, de ladinho, caralho. Vai, filha. Ô, Vini. Tá maluco, véi. Vai tomando dano, você é burro, cara. Tomou logo um dano. Eu tô com medo, gente. Nossa, o Vini vai tomar do lado, véi. Não, vai pro safe, mano. Senão você vai se fuder. Eu acho que ele tudo dá pra lá, mano. Mano, se você não for pro safe agora, você vai morrer, Vini. Tô querendo falar não, mas... É verdade, mano. Vai, mesmo. Cara, eu vou morrer de qualquer jeito, véi. Vai, mesmo. Vai tomar correndo aí. Isso aí é lógico. Vai tomar correndo com essa gazela aí. Eu tô vendo um cara lá em cima, mano. Tem um cara lá em cima, velho. Não consigo achar nele, velho. O que é, né, mano? Eu acho. Ops. Acho que aí não é safe, hein. Essa árvore aí é safe, ó. Olha lá, o cara... Acho que alguém vai morrer. Já me achou. Já me achou. Mas você achou ele também. É, eu sei, mano. O problema é das minhas costas agora, véi. O problema é que ele tá com x8, né? O Vini não tá, né? Ninguém vem das costas, não, mano. Vai. Ah, vem. Nem nada. Como, cara? Esse gaz aí é mortal. Olha lá, tô lá em cima lá, ó. Não sei. Ele já me viu, ele já me viu, pô. Ele sabe que eu tô aqui. Nossa, o cara tá de bobeira lá em cima, né, mano? Tipo, parado. Ele tá no pico do Everest ali. É, mano. E pior que fechou lá no pico, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, tá de sacanagem. Tinha que botar esse cabrito pra correr, mano. Ah, fica um minuto parado aí e depois você vai, mano. Ah, nada a ver aquele cabrito lá em cima, mano. Ah, mas o cara não tem pressa, não, Bruno. Olha lá, tem negro na direita ali, ó. Direita, direita, direita. Eu vim na direita também. Cuidado, Vini. Certeza? Tá lá, NE. NE. NE? Não, não. Entre NE e NW ali, ó. Entre NE e N10. Isso, por ali mesmo. Pra direita mesmo. Eu também vi também, mano. Pra direita. Olha pra direita e não vai te pôcar. Ih, lá em cima tem mais de um lá, mano. Não, lá em cima tem três, mano. Tem três que eu conto. Mas cara, agora é hora, Vini. Ah, o cara que viu lá em cima, lá. É, eu tô ligado, mano. Eu quero ver o cara aqui debaixo. O cara tá em pé, ele tá se ousando mesmo. O cara embaixo mesmo, mas pra direita. Tem dois caras lá olhando. Tem que se adiantar, mano. Não, adiantar como, velho? Não tem como eu subir lá, não. O cara tá marcando... Correndo direita ali, mano. Não tem como não, ó. O cara tá me marcando, ó. O cara tá marcadaço, hein. Tá marcadaço. Não, não tem como, velho. Vai pra direita, Vini. Olha lá, o cara tá subindo. Vai atrás dele, vai atrás dele. Atira no cara. Olha ele lá, olha ele lá. Olha lá, pega o cara lá em cima, ó. Atira ali. Que não dá pra ver, parceiro. É nóis. Boa, caralho. Pô, que maluco, mano. Oito segundos, hein. Olha lá, botou o cara, botou o cara. O que é isso? O cara tá se curando. Corre, 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 corre. Calma, 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 calma. Tem que me curar, mano. Ele vai se curar, mas não vai dar não, bicho. Não, tá fechando devagar, tá fechando devagar, tá fechando devagar. Pode ir. Devagar o caramba, fi. Ah, ele já tá com a cabecinha ali, ó. Tá com a cabecinha ali, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Tirou, tirou. Ih, tu vai pegar safe, pô. Ele vai se ferrar agora, mano. Tá safe, tá safe. Ele nem te viu passar, mano. Mas tem você aí mais três, hein. Cuidado. Dá um migué. É o mesmo time, véi. Se for o mesmo time, o Vini tá ferrado, mano. É o mesmo time, é o mesmo time. É o Vini contra um time. Tem mais vida, não? Tem mais vida, não? Não. Pega lá no meu corpo latinha. Beleza, mano. Usa esse kit aí, usa esse kit. Não, não. Nunca critiquei, hein. Não, não, não. Vamos fazer chuva de granada agora, hein. Ô, Vini, eu tiraria essa mira aí, mano. Todos os safes fecharam o cara, mano. Todos os safes fecharam o cara, mano. Olha lá. Ih, os caras estão os três juntos, né, mano? Tô vendo ali em cima. Tô vendo ali em cima. Tem granada não, Vini? Tem, mas eu não vou pegar ela não. Tá maluco? Nossa senhora, o cara lá. Nossa senhora. Tá botando o peito lá. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Ó. Olha o outro lá. Ô, louco! Vai porque bola! Vai ser com a própria cabeça, meu Deus do céu. Voltou. Nossa senhora. Nossa senhora. Porque bola não chega lá não, velho. Porque bola não chega lá não, fi. Meu Deus do céu, velho. Ela não já era, mano. Eu sei que já era, velho. É três contra um, querido. Nesse lugar aqui... Não tem cover new não? Olha pra tua esquerda, vê se não tem cover. Na esquerda. E aí, por baixo é trash, hein? Olha lá. Nossa, caralho. Uau, se tu tivesse olhando um pouco mais, tu cê pegou. Ai, 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 ai. Eu acho que pro ele é melhor, Vini. Ai, meu Deus do céu, velho. Por onde tu tinha ido, mano? Pra direita. Vai ser protegido do outro. Ah, caralho, tá fechando. Tá fechando. Já era. Já era. Deita, 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 deita. Tira aí, tira aí, tira aí. Boa, Vini. Ah, não! Mano. Ah, filho da puta! Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Faltou quantos? Faltou mais um? Faltou mais um? Faltou você e o cara, pô. Ah, caralho! Sabe por quê? Sabe por quê? Foi o safe, mano. O safe pegou eu um pouquinho, o cara ganhou vantagem de vida. Não, mas não tinha o que fazer antes, né, mano? Mas na hora que você correu, mano. Na hora que eu falei dele, se você tivesse letal, eu não ia te ver. Não, mas o safe tava fechando, Didi. O safe tava fechando, mano. Não tinha como não. Não, você já tinha pego já, mano. Já assisti The Flash também, Fred. Ah, já? Ah, então eu dei mole mesmo, foi mal. Eu pensei que eu tava fora. Mas na hora ali, você fez certo, mano. Não, mas foi top, pô.